Trinta segundos, prontos. Trinta segundos, eu vou apostar milão aqui em 3.5, vai, milão, cara, mil, 11 mil já, cara, quem que tem fé no 3.5, quem que é o arrombado que tem tanta fé, 21, cara. Ó lá, 21 mil, cara. Caracoles, velho, quem já apostou 21 mil, velho, olha essa arrombada, deixa eu mostrar as pessoas. Trinta mil e quinhentos, velho. Ó a parte, ó o pessoal aqui, ó. Mano, trinta, quarenta, oi. E morreu. Tem uma pequena dor no coração agora. A maior aposta que eu já vi, velho. A maior aposta, velho. Caracoles, velho. Coitados, vamos se arrombar, hein, velho. Quarenta mil e quinhentos, velho. Que que é isso, velho? Eu não peguei o busto que vaciou. Isso é mais de que campanha política gasta, velho. O pai já tá em primeiro aqui, embrasado. Quem, tu? Não, o Caio. Mas tô falando no Caio. Que eu tô com o vaco dele, velho. Vamos atrapassar ele aqui, cara. É quarenta mil de jogo, velho. Eu tô pegando vacuzinho aqui, vacuzinho. Vacuzinho, vacuzinho. Vacuzinho, vacuzinho. Eu vi lá no vídeo vacuzinho. Vacuzinho. Rodaram três cinco aqui, velho. O cara está aí, ó lá. E a dez, ó. Tem um cara assistindo, ó. Cara peidou, hein. Não, era um cara que tava assistindo. Tá todo mundo na corrigida. Ai, não roda, não roda, não roda. Acelera essa bagaça, velho. Acelera isso aqui, velho. Tem um cara de vento em primeiro. Socorro. Um cara de vento em torno. Isso é pica, velho. Isso é três cinco, velho. Três cinco. Pra ele tá em primeiro. Pra ele tá em primeiro. Quarenta mil, cara. Os inscritos são foda, hein, velho. Quarenta mil, velho. Quarenta mil é muita fé, né. É muita fé mesmo, velho. Deixa eu pegar vacuzinho aqui. Ei, bicho. Eu não toco, eu tô no cara do vento torto, mano. Meu Deus. E eu tô de T20 atrás do cara, mano. T20. Vai, 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 vai. Caraca, esse tio. Sexto, velho. Sexto, bichão. Olha lá, Tristinho. Tamo chegando em 3º no castelo. Vamos lá. Castelo da... Senão eu tô me arrombando. Eu vou chegar em última. Vai dar NC pra mim. Vai dar NC pra mim, velho. Você tinha uma imprimanta, gente. O papel da princesa, cara. Se não dá NC, já tô contente, velho. Mas eu acho que vai dar NC. Vai com uma corrida só em linha reta, dá NC pro 3.5, né, cara. É uma pergunta que não quer calar, né, velho. É, cara. É complicado essa tua conta. É complicado, bicho. O teu ouvido tá no máximo de tunagem ou não? Tá, velho. Tá no máximo, quer. Então, aí já... Eu já não... Eu já não sei. Rodei um cara aqui, velho. Quem que era o cara do branco, velho? Será que era o pá da vã, velho? Ele vai ficar muito... Explodiu ainda. Não, era um golpe... Não sei o que, velho. Aê, rodaram o retorço, velho. Glória, meu Deus. Glória, galera. Glória, galera. Agora eu tô na cola... O cara saiu, ficou puto com o filho de presídio. Sério, velho? Ele explodiu, ficou puto. Olha lá, ó. Meteu o pé. Meteu o pé, velho. Pra mim, é ruim, cara. Aí fica mais... Próximo do último aqui, velho. Cara, ninguém era, cara. Ninguém é burro que nem eu 35, velho. Porra, aí é foda, velho. Agora eu vou pra cá, ó. Trouxe, desligado. Pô, você vai... Vou capotar o cara agora, velho. Só não capotar o cara, velho. Gênis em primeiro, cara. Gênis em primeiro. Caralho, velho. Seu bichão, hein, velho. Só que eu tenho um ozilis na minha cola aqui. Você tá convocado? Tô vendo dois aqui na minha frente, mas a chance de pegar eles é... Zero, velho. O cara tá fazendo a coisa que eu pegar pra mim? Cara... Caralho, 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 caralho. Tchau, 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 tchau Obrigado.